Eu venho como repentista, gosto da vagem da grota Sempre ouvi o poliglota e o tive como artista Escuto vernaculista, mas não dou muita atenção Palavroso e palavrão não me prendem na verdade Sou mais a simplicidade do pessoal do sertão Níquel, cobre, ouro e prata, para mim tu desce o beijo Eu sou mais o sertanejo entre capoeira e mata Nada vale o magnata com luxo e orquedação Dos monarcas um brazão e abuso de autoridade Sou mais a simplicidade do pessoal do sertão Eu acho o sertão tão bom que nem gosto de besteira Não tenho wi-fi pela casa inteira, nem água no superzão Cavião, filé, minho, não boto no meu fogão Eu pretendo mais um pão ou até mesmo a metade Sou mais a simplicidade do pessoal do sertão Não sou gripe italiana e nem a cena chinesa Eu sou mais a natureza que é pura e soberana A nossa gente serranda de brevinha a solidão Onde espinharam-se e vamos cantar amor e saudade Sou mais a simplicidade do pessoal do sertão Eu sou mais a simplicidade do pessoal do座 Eu sou mais a simplicidade do pessoal do corpo E na fortuna só pode comprar pratos da pobreza, Um sarapatel na mesa para eu melar meu bigode, Uma puxada de bode para misturar com feijão, A rabada de um leitão, um assado em cima da grade, Sou mais assim que se nada e não beijo a luz. O Carlos Luz no lado corre e enganava os brasileiros, Que venciam os estrangeiros, ele posava em herói. Se fazendo de preboe como o luxo de um barão, Agora está na prisão, chorando contra a vontade, Sou mais a simplicidade do pessoal do sertão. Eu sou mais uma casinha onde não tem alvoroço, Que não falte no almoço uma asa de galinha, Um punhado de farinha pra se bater o pirão, Nem lembro do macarrão, dos cardápios da cidade, Sou mais a simplicidade do pessoal do sertão. Pra quem morta o milho e brilho de um neymar e um nece, Eu sou mais quem reconhece de quem luta o empecilho, Ninguém desperdiça o milho que a palha vira ração, Ninguém apanha o algodão para deixar a metade, Sou mais a simplicidade do pessoal do sertão. Eu não limpo a internet lá da mansão do doutor, Chip de computador que eu nem ligo pra disquete, Quero mais ver um pivete correndo de pé no chão, Em cada reunião se fazer mais amizade, Sou mais a simplicidade do pessoal do sertão. Pra que petróleo e salgema embauchida com seus segredos, Pra quem não furou os dedos ou os cacos e jurela, Pra quem não furou os dedos ou os cacos e jurela, Pra quem não ouve o poema do cantador campeão, Pra quem não esquece o meu jargão e nem a sonoridade, Sou mais a simplicidade do cantador do sertão. Eu sou mais a vida bela dos passarinhos cantando, Ver um cuscuz cozinando na boca de uma panela, Em vez de assistir novela dizer adivinhação, Histórias da assombração como na antiguidade, For mais a simplicidade do pessoal do sertão. Eu não ligo pra o ataque de quem luxa e se upana, Falando em Copacabana, em Paris ou Nagasaki, Campandês tem um destaque pela sua ocupação, Ao manter a tradição que vem da longevidade, Sou mais a simplicidade do pessoal do sertão. Aplausos